É, e o Natal foi embora e não está mais aquela correria, aquela loucura que a gente vê no comércio nos dias e semanas que até cedem a data. Mas tem muita gente percorrendo as ruas do comércio com a sacola de compras na mão. Tem consumidor que deixou para comprar os presentes para depois do Natal. É hora de aproveitar as promoções. Mas tem muita gente que ganhou presente que não caiu bem no seu gosto ou que não cabe ou sobra no corpo. Bem, andando aqui pelas ruas do centro, estamos encontrando com pessoas que estão comprando presentes, mas a maioria está fazendo a troca, que é o caso da Renata, né Renata? Isso, fiz, vim fazer uma troca, exatamente. Trocou de produto, de modelo, de tamanho? Produto, tamanho diferente, é. Geralmente é isso que acontece, né? É, não serviu e aí tive que trocar por um outro tamanho. Mas não tinha o tamanho que eu queria, acabei levando um outro produto ainda. Então você acabou fazendo uma compra que você não queria? Uma troca da troca, é, exatamente. Fiz uma compra que eu não queria, mas acho que vai dar certo. Vai dar certo no final? No final vai dar certo. Então tá, obrigada. Tá bom, obrigada. É, e a Renata, como vimos aí, resolveu o caso dela numa boa. Mas será que é tão simples assim? Olha só, ganhei um sapato, uma roupa, mas não me serviram. Posso trocá-los? O presente que eu ganhei veio com defeito. O que eu devo fazer para trocá-lo? E as lojas, elas são obrigadas a trocar um produto mesmo que ele não apresente nenhum defeito? Para responder a essas e outras perguntas, estou aqui com o Marcos Inácio, advogado da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Matão. Marcos, e aí? Olá, Esteves, olá a todos. Pois bem, a Lei 8.078 do 90, a Lei Federal, ela diz o seguinte. Nesses casos, você não teria, o consumidor, ele não teria o direito de pleitear a troca. Mas existe uma prática comercial da troca. Ou seja, seja numa comemoração natalina, ou de um aniversário, ou qualquer outra data, a pessoa recebeu um presente, uma camiseta, um short, um tênis, um calçado que seja, é comum procurar a loja que comercializou e solicitar a troca. Na grande maioria das vezes, o lojista troca, efetua essas trocas. Algumas lojas, inclusive, colocam até um carimbinho, dizendo que você tem 72 horas para troca ou não. Mas é uma mera liberalidade. O comerciante não tem a obrigação de fazer essa troca. A luz da lei não teria obrigação. Mas na prática, costuma ser feito, até porque trata-se de uma conveniência. E no caso de produto com defeito? O produto com defeito, a gente seria um pouco diferente. À luz da mesma lei, esse produto teria que ir para assistência técnica. Mas, obviamente, que uma boa conversa, levar esse produto até o lojista, dizer, olha, eu acabei de ganhar e ele já não está funcionando. Haveria a possibilidade de me trocar ele, pegar um aí e já colocar esse para ser trocado através da loja. Isso também é possível. Através de uma boa conversa, do diálogo. Não que exista obrigação. Ele, por lei, teria que ir para assistência. As lojas não são obrigadas a fazer a troca dos presentes como vimos. Porém, aquelas que adotam a prática como filosofia do negócio e fazem a troca sem complicação, acabam agradando o consumidor e ganhando de quebra novos clientes. Pois bem, existem as lojas que fazem o dia da troca. Outras nem fazem a troca. E já tem lojas, que é o caso dessa que nós estamos aqui em Matão, que realizam essa troca de presentes ou a troca de produtos durante todo o mês. O proprietário Eduardo, Eduardo, aqui vocês, é uma tradição de vocês promoverem esse mês praticamente todo, até o final de janeiro, promover as trocas de presentes. Sim, Esteves, a gente procura sempre zelar pelo bom senso. Os nossos clientes são clientes bastante fidelizados, em que eles já estão acostumados a comprar com a gente, presentear com a gente. E essas pessoas que recebem esses presentes, eventualmente, podem vir fazer a troca. O Código de Defesa do Consumidor, ele defende que uma compra física, você não precisa fazer isso. Mas o nosso foco, do nosso trabalho, é exatamente o nosso cliente. Então a gente promove a troca, sem problemas. Geralmente, essas pessoas que recebem os presentes, elas compram outras peças, quer dizer, agregam ainda vendas ao nosso negócio, né? E isso realmente fica todo mundo satisfeito. Tanto aquela pessoa que comprou um presente, como aquela que recebeu o presente. Pedro Arnaldo, ocorre também de pessoas virem trocar os presentes aqui, mas que não são clientes, acabam virando um cliente potencial, né? Sim, muitas vezes, muitas vezes. O foco do nosso trabalho, né? De trabalhar com produtos diferenciados, com uma qualidade, assim, bastante diferente daquilo que a gente ocorre no comércio de roupas, né? Faz com que essas pessoas realmente despertem o desejo delas, né? E aí acaba se tornando um cliente. Não podemos realmente reclamar com relação a isso. É bem bacana. A estratégia, então, agora é fidelizar esse cliente novo, né? Sim, sim. Depois que a pessoa vem a primeira vez fazer a compra, aí a gente tem todo um trabalho que é feito, né? Toda uma atenção que é dada para esse cliente, para que ele retorne, eventualmente, em outras ocasiões, para poder fazer a compra novamente. E essa troca de presentes acaba sendo um diferencial da loja também, né? Um diferencial, um diferencial. A gente sabe que existem alguns colegas, né, comerciantes, que não promovem esse tipo de troca de produtos, né? Mas a gente procura ter o foco no cliente e resolver o problema do cliente, que é isso que nos importa. E presente com presente, troca também ou não? Troca presente com presente. Nesse mês de dezembro, nós tivemos uma campanha em que as compras feitas, a pessoa ganhava uma camiseta. Inclusive, a camiseta que foi de brinde, a gente faz a troca também. Então, quer dizer, o nosso foco é o cliente. É isso que nós queremos fazer, é resolver o problema do cliente. Agora, a Marta acabou de fazer uma troca aqui nessa loja que estamos visitando. Marta trocou o mesmo produto, porém, a numeração não era aquela que você queria. A numeração, é, troquei a numeração, a pessoa gostou muito, mas ficou um pouquinho grande. Então, eu vim trocar por um número menor, que aí as meninas gentilmente fizeram a troca pra mim. E como foi o atendimento? Nossa, excelente! Aqui na Royale, sempre maravilhoso o atendimento. Troca sem complicação, né? Sem complicação. Por isso que eu gosto de comprar aqui, né? Porque o cliente quer, né? Sim, consegue. Descomplicar, né? Descomplicar. Na hora de comprar, eu já mandei um WhatsApp, Ah, pior é que, por favor, estou com pressa, você para pra mim. Aí, passei rapidinho, peguei e agora já fiz a troca. Feliz com o presente do mesmo jeito, então? Muito feliz, muito feliz com o presente, com o atendimento, com a loja, com as novidades, com tudo. E se bobear, ainda leva mais alguma coisinha, né? Ah, vou ver, né? As novidades, vou no novo, né? Com certeza. Mas agora, presta atenção. Uma coisa é a troca de presentes em lojas físicas. Se a compra foi feita pela internet, o negócio já muda de figura. A própria lei 8078, ela diz o seguinte, quando você adquire um produto através da internet, de catálogo, telefone, porta a porta, ou seja, que você não teve o contato com o produto, você não teve a possibilidade de avaliá-lo, de realmente verificar se aquele produto atende a sua expectativa, você tem sete dias para simplesmente se arrepender. Então, as festas natalinas, por incrível que pareça, nós temos um grande volume também de trocas ou simples devoluções, porque o consumidor, ele adquire um produto para si ou presenteou a alguém, mas não foi a contento, a pessoa não ficou satisfeita com aquele produto. Então, ele pode simplesmente se arrepender, é gerado um código postal, leva-se até o correio, e esse produto é recolhido. É uma obrigação de quem vendeu, do comerciante, de pegá-lo novamente e devolver o dinheiro, ou efetuar uma troca. Então, nós temos um cenário totalmente diferente, não é acordo, nem alguma coisa equivalente, é uma obrigação. Se o desejo do consumidor for devolver ou trocar, o lojista, nesse caso, pela internet, tem a obrigação de efetuar. E os produtos que foram comprados em liquidações ou pontas de estoque, podem ou não podem ser trocados? Aquele de mostruário, aquele que, ah, esse daqui está bem mais barato porque é mostruário, o direito é o mesmo, exatamente, tem garantia da mesma forma, tem a possibilidade de você, se não ficou do tamanho, a cor desejada, chegar até a empresa e falar, olha, eu gostaria de trocar, é a possibilidade, tá? Ah, mas esse saldão foi pela internet, aí o lojista, aquele que vendeu, tem a obrigação de devolver o dinheiro ou trocar. A regra é a mesma, direito à garantia é o mesmo. Ah, eu peguei um celular que estava metade do preço, mas era mostruário, tem garantia? Igual àquele que não estava no mostruário, a mesma coisa.